Vamos continuar nossa série de vídeos sobre minha série querida que é a Salem Onde eu separei aqui pra vocês meu top 10 melhores momentos dessa primeira temporada E se você ainda não é inscrito nesse canal, tá esperando o que? Se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries Vamos nessa Em décimo lugar vai pro pacto de Mary Vimos que Mary almejava o poder Porém, para ter tudo aquilo que ela deseja, ela precisava fazer um grande sacrifício E esse suposto sacrifício foi seu filho, que ainda estava em seu vento A qual ela precisou entregá-lo para completar esse ritual Pois sabemos que na magia, tudo tem um preço Nono lugar, Tituba se comunicando com os mortos Você sabe que as cenas de magia da série Salem Não é aquele tipo de cena que costumamos ver nas outras séries de bruxas, né? Aqui o negócio é bem mais pesado, mais real e mais sombrio, né? Tem estômago pra assistir E uma das melhores cenas é de Tituba praticando necromancia Despertando o personagem Hulk para descobrir os segredos de John Alden Oitavo lugar, a boneca voodoo de Mary Sabemos que a boneca voodoo que Mary usou pra atacar Annie é bem assustadora E nos rendeu momentos bem tensos na série Aquela boneca era tão real que superava diversos filmes de terror com bonecas que conhecemos hoje, né? Mary tinha um dom natural pra isso, ela tinha Sétimo lugar, Mary realizando projeção astral Esse foi um dos melhores feitiços de Mary nessa primeira temporada Quando ela utiliza de projeção astral junto com o glamour ali Pra assumir a aparência da ex-amante de Isaac Tentando ali descobrir quem interrompeu o grande rito Sexto lugar é essa cena de Mercy assumindo o controle de um familiar No quarto episódio dessa primeira temporada Vimos Mary tentando assumir o controle de Mercy novamente E colocando aquela cobra personhenta de volta em seu corpo Porém, vimos que Mercy consegue controlar esse familiar Mostrando pra Mary que ela não tem mais controle sobre ela A quinta cena aí é de Mary colocando seu familiar na boca de George Sabemos aí que para Mary ter total controle sobre seu marido, que é o George Ela precisa enfiar ali as forças a seu familiar Que no caso era aquele sapo bem nojento Ela precisa enfiar bem na sua garganta, gente Ela fez isso diversas vezes Diversas vezes sem dó nem piedade O quarto lugar vai pra essa cena épica de Mary lutando com o caçador de bruxas em Chris O último episódio da primeira temporada foi insano, gente Tivemos muita coisa acontecendo E essa luta de Mary com o caçador, gente, foi épica Vimos ele atingindo Mary, fazendo-a sangrar E ela manda tudo aquilo, gente Uma cena bem épica Vamos rever, vamos rever essa cena O mais engraçado é quando seu filho chega aqui depois, né O Cotton E ela se faz de vítima Eu amei essa reviravolta, eu amei Mary é maravilhosa, gente A melhor personagem que nós temos Fazendo ele matar seu pai pra completar o último sacrifício É isso aí A terceira cena é quando Mary descobre que seu filho ainda está vivo A última cena de Sally foi surpreendente Vimos que de tuba revela pra Mary que seu filho não estava morto Mas sim com as bruxas antigas Foi ali uma grande revelação pra todos, né E aquele final ali da série com Mary reencontrando seu filho É uma cena linda, né Uma cena bonitinha Até que enfim ela teve seu momento de prazer A segunda cena vai pra ela, gente Anne liberando seus poderes Sabemos aí que o magistrado Ray e sua esposa Não conseguiram esconder por muito tempo que sua filha Anne era uma bruxa, né Porém sua grande libertação foi algo bem inusitado Nem todo mundo esperava por aquilo, né Quando a Anne manifesta seus poderes Ela acaba despertando algo sombrio dentro de Siege Pra parecer a Carol estranha com uma mistura de Fênix Negra Matando ali seus pais nesse episódio final E em primeiríssimo lugar vai pra grande revelação Onde Mary revela a John que ela é uma bruxa No penúltimo episódio, o nome que seu amado John Alden seria enforcado Então Mary decide visitá-lo na prisão E pede somente uma coisa Sonhem comigo pela última vez Nossa, gente Nessa cena, Mary teletransporta John para a floresta Revelando ser uma bruxa E esse foi meu top 10 melhores momentos da primeira temporada da série Sale Coloca nos comentários qual a sua cena favorita E em breve teremos melhores momentos da segunda temporada de Sale Até lá